Nós nunca devemos negociar a nossa paz. Todas as vezes que você negocia a sua paz, você tem problemas. O primeiro problema é a escassez que surge diante da paz que você não tem. E você uma vez sem paz, você toma atitudes erradas, você fica totalmente desnorteado dentro de um cenário, você não tem raciocínio, você não tem ânimo, porque a base que a espiritualidade nos dá é a paz. E Jesus é o príncipe da paz. Então Deus manda dizer para você, pare de fazer más escolhas na vida. Comece a escolher e querer aquilo que Deus tem para você, para que você resgate a tua paz. Porque dentro da tua paz, você vai ter o seu equilíbrio e dentro do seu equilíbrio você vai ter prosperidade. Fora disso, é só tormenta, é só atraso e retrocesso. Então Deus manda dizer para você, não negocie mais a sua paz. Não se desgaste pelo outro, não se desgaste diante daquilo que não tem nada a ver com a sua história. E deixa Deus conduzir os seus passos, porque dentro do caminho com Deus, dentro da estrada que Deus preparou para a gente trilhar, tem paz. Até diante das tribulações, dos levantes, das confusões, dos rebuliços, Deus traz paz para a gente. Quando nós estamos fora, desalinhados daquilo que é de Deus, a nossa paz é a primeira coisa que vai embora. Jesus, ele é o príncipe da paz. A paz do crente nunca morre. Ele é a nossa esperança eterna. E nós precisamos confiar nele. Então se alinhe com Deus e queira viver a paz de Deus. Para que Deus possa arrancar do seu cenário tudo aquilo que não provém dele, que está minando a tua paz. Sem paz, você não consegue prosperar. Sem paz, você não tem equilíbrio. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.